Fala galera, eu sou o Kaique e hoje você vai ver mais um fruto dessa minha parceria com o Saulo Sena, diretor e dono da Fiora Assessoria Estudantil. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um rolê que o Saulo deu lá pelo campus da FEF, que é a universidade que fica em Vladivostok. E se vocês têm o desejo de estudar na Rússia, de estudar na FEF e ir para esse lugar maravilhoso, eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui, vai ser o primeiro link na descrição e também no final do vídeo o e-mail. Espero que vocês gostem, temos muitas novidades aí para apresentar para vocês e a minha parceria com o Saulo está iniciando e vamos começar com essa conexão Brasil e Rússia. Sempre que possível vocês vão ver tanto o Saulo por aqui, quanto o Kaique, né? No canal Amigos da Rússia, que é o meu canal. Espero que vocês gostem, estou correndo aí para produzir conteúdo para vocês. Assista um vídeo até o final, dá um like, compartilha nas redes sociais e fica de olho onde quanta coisa maravilhosa estamos produzindo para vocês. Dá vai! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Saulo Sena e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou estar aqui passeando um pouco de ônibus pelo campus da DBFU, campus FEFU. E eu vou estar mostrando para vocês um pouco sobre o meu dia-a-dia, né? Sobre o dia-a-dia dos estudantes aqui na DBFU. Agora vamos, estou aqui esperando um ônibus, um intervalo de 10 minutos no máximo, entre 8 e 10 minutos o intervalo dos ônibus. A gente vai estar atravessando o campus agora. Só o momento que eu vou estar... Vou estar? Olha só. Então vamos lá. Tchau, 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 tchau. Neste padrão os ônibus, todos os ônibus que circulam dentro da universidade. Neste mesmo padrão. Lembrando, pessoal, é grátis. Ok? Não precisa pagar. Ele vai parando em cada hostel e pegando os alunos. Em cata. Então vamos, estou aqui e pegando os alunos. Vamos. Eu vou lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. O Corpus B. O Corpus B também é um Corpus administrativo. O Corpus D é o Corpo de Humanas. Os outros corpos estão atrás. As que ainda continuam sendo o Corpus D. O Corpus S é o Corpus de Esporte. O é o Corpus de Esporte. Hostel 1. Atrás do 1 tem o 8 Atrás deste tem o 8 E atrás do hostel 2 tem o 8.2 Por aí vai Não sei se vocês estão conseguindo ver Ali tem um serviço de Correios O Correios Russo Posta Que é o serviço O equivalente aos Correios do Brasil Vamos ver se você consegue Um pouco mais à frente de restaurante Aquela região ali Rostel 4 Rostel 5 Atrás do hostel 5 tem o hostel 6 E 6.1 Atrás Manhã de sábado Manhã de sábado Super agradável Coletando mais alunos Tem outro café Esse é o trajeto para atravessar o campus No caso No caso Ele vai até o Corpo Zá Atrás do Corpo Zá E retorna e faz esse mesmo trajeto Que nós estamos fazendo agora A gente vai até o Corpo Zá 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 Esse é um estacionamento para visitas Para os visitantes Se uma pessoa vem te visitar de carro, ela pode estar colocando o carro dela nessa área Para os estudantes ou funcionários, o estacionamento é coberto, o prédio Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês Agora vamos descer Esse é o 6.1 No verão a grama fica muito verde e isso aqui fica muito bonito Fica muito mesmo A grama fica bem verde, fica bem bonito Só o 6, 6.1 Não sei se vocês estão conseguindo ver Ali tem um pequeno supermercado Uma visão geral para vocês terem Para vocês terem uma visão melhor Pessoal, eu vou ter que desligar Porque está começando a chuviscar Então a câmera não pode Enfim Um abraço e obrigado por assistirem Tchau tchau